Se você gosta de animes, legas, filmes, geek, heróis e assuntos relacionados, e acesse o blog do parceiro do canal, locosdacoberta2.blogspot.com.br. E fique antenado com as notícias dos locos. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é disso assim mais uma vez pelo canal Splash Games X. E o jogo online da vez é o Stealth Bound. Já tivemos um jogo parecido com ele na série, o Zumballet. Inclusive os dois são da mesma produtora. Stealth Bound é um jogo 2D em plataforma, onde o objetivo é você fugir da prisão passando por 25 levels de dificuldade. Assim como o Zumballet, você pode desbloquear novos trajes para seu personagem, e conforme for completando o jogo com esses trajes, novos trajes ficam habilitados. O jogo está disponível no site da Armor Games, e é uma ótima opção para quem quer gastar uns minutos de diversão com um jogo que não necessita instalação. Aproveitarei o tempo restante do vídeo para agradecer a todos os nossos inscritos e inscritas, sim, já temos público feminino no canal, graças a Deus. Brincadeira. Agradecer a todos vocês pelo apoio e avisar que novidades estão chegando no canal. E pedir mais uma vez, encarecidamente, que caso você não tenha visitado, visite os canais dos nossos parceiros, e tenha uma ótima diversão com eles também. Lembrando que os canais parceiros podem ser encontrados na página do YouTube, do canal no YouTube, desculpa, do lado direito. Então eu acho que é isso aí, galera. Essa foi a dica de game online da vez, e caso tenha algum jogo bacana online, e que não necessite de instalação, que você conheça e gostaria de ver ele aqui no canal, deixe o nome do jogo nos comentários, e faremos um vídeo sobre ele no futuro. Beleza? Então é isso aí, galera. Até mais, até a próxima. Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti